A gente está aqui com o presidente da escola, o Arlindo Mendonça e eu queria que ele falasse um pouco sobre esse enredo desse ano, que é um enredo polêmico, né? Isso, boa noite ao pessoal da TVE, obrigado pela cobertura. E a escola, ela é uma escola carente, uma comunidade carente que gosta muito da cultura carnaval. O enredo é sobre as diversidades culturais do Rio Grande do Sul. Então, eu venho falando sobre os imigrantes, né? Africano, gaúcho, enfoca bem os gaúchos. E mostrando que a escola não tem preconceito, né? Nosso professor atrás, depois vocês vão visualizar, tem uma ala gay, né? De pessoas que sentem esse preconceito, mas a Vila Amar vai estar mostrando que não tem. Então, era isso. Presidente, você está com um problema com uma alegoria, né? Podia falar para nós o que aconteceu? O carro vai entrar na avenida? Bom, como eu disse, né? A gente vem de uma carência, na qual a gente com bastante esforço tentou botar as três alegorias, só que o nosso, o Abre Alas, está ali fora com o setor quebrado, o meu pessoal está tentando arrumar. Se não entrar, né? Aí a gente vai sentir muito e a gente investiu as economias que a gente tinha em cima desses carros para acontecer uma coisa dessas. Mas eu peço desculpa ao povo carnavalesco e estou muito sentindo. Boa sorte aí, presidente. Tomara que dê tudo certo, você consiga botar o carro na avenida. Bom desfile aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom carnaval para todos. Obrigado. Boa noite, Nilson. Eu estou aqui ao lado da Rejane, que está se arrumando aqui para começar a evoluir já. E a gente já está ouvindo no fundo o pessoal chamando a escola. Mas, Rejane, há quanto tempo você está na escola? A 6.0 já desfilo pelo Lidus de Vila Mata. E sabendo de todos esses problemas que já são enfrentados pelas escolas de grupo de acesso e alguns que a gente está acompanhando agora, como fazer com a sua garra e com a participação do público para fazer com que o pessoal não sinta isso na avenida? É mostrar que nós temos um desempenho muito grande pela escola, amor, pelo carnaval. Estamos todos unidos, temos que continuar, não adianta, acontecem os problemas. E temos que mostrar, estamos aqui para lutar, para batalhar, para o público poder nos assistir, independente do que acontece. É uma tristeza, é. Mas, infelizmente, faz parte. Temos que mostrar para o público a festa, enfim, que ele sabe os problemas. Mas nós estamos aqui para mostrar essa alegria que é um carnaval para ele. Bom desfile para ti, então. Masta um pouquinho da tua evolução aí. E a gente já vai acompanhar o grito de guerra da Vila Mata, que já está acontecendo. Vamos lá. E a gente vai acompanhar o grito de guerra da Vila Mata. E a gente vai acompanhar o grito de guerra da Vila Mata. Nossa! Nossa! Chegou lá Vila Mata! Ei! 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 Ooooooootu! Tá brincando! Tá brincando! Nossa! Nossa! Chegou lá Vila Mata! Ei! 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 Ooooooootu! É a TV no Carnaval 2013, nós estamos aí vendo o GG, o Jefferson Dornelis, ele que é o interrupte do samba da Unidos da Vila Mata. E vamos de novo a concentração. Onde está o nosso colega Piaco? Novas informações Piaco e você? A gente vai acompanhar o nosso colega Piaco e o nosso colega Piaco e o nosso colega Piaco e o nosso colega Piaco. É a forma cultural... é a área cultural do Brasil no Rio de Janeiro, porque muitos segmentos que formam essa... na nossa sociedade não consegue se reconhecer nos meios sociais. E o carnaval também serve para isso. para levantar temas importantes que fazem a necessidade e que trazem essa discussão para colocar as pessoas a pensar. O papel do carnaval, o papel da escola de samba, principalmente é colocar as pessoas a pensar. Os últimos ajustes para poder passar com ritmo na avenida. O momento de preparar o espírito para fazer com que a escola entre com tudo e fazer com que não deixe a peteca cair. Então esse momento que o puxador faz com que a escola ponha a sua voz toda para fora, grite bem alto, esse momento é fundamental para fazer com que o samba de fato emprene e seja cantado por todos. E esse tema escolhido pela Unidos da Vila Mapa é muito importante e muito atual. É um tema hoje, respeito às diferenças, absolutamente presente nos novos livros escolares, mas ainda assim muitas vezes de maneira insuficiente ou sem devido preparo. Então a escola vem falando da diversidade étnica, da diversidade dos povos que formaram o Estado. O bloco carnavalesco escola de samba não mudou nada, só mudou o nome. Então a Praiana, quando revolucionou o carnaval, ela conseguiu trazer algumas características do carnaval carioca. Mas tem uma coisa que nós não podemos perder, a nossa identidade. O carnaval de Porto Alegre tem a sua identidade. E assim como tem o estandarte, assim como tem a comissão de frente, que tem a batida do Rio Grande do Sul, a levada do samba, ela é mais acelerada que o samba carioca. O saquinho do rádio, o índio nativo guerreiro, guardado por um céu azul, terra abençoada, colonizada pelo invasor. Atravessando o confeito, em meio à disputa do poder, o negro dela leva pra valer. A gobiça desmigra, gente de todo lugar Esse gano, traça o destino na palma da mão Esse gano, com os imigrantes coloridos Esse gano, esse gano, traça o destino na palma da mão Esse gano é, com os imigrantes coloridos E a gente está vendo que esse gano, lá na construção Esse momento até é bastante adenso Em que os destaques estão sendo colocados em cima do carro E parece que o abre alas É uma troca, na verdade, porque a escola não vive sem a comunidade E, por outro lado, a comunidade também se apoia na força da sua escola A Vila Mapa, inclusive, é uma escola que tem uma participação ativa da comunidade Qualquer evento que tenha oficialmente no Carnaval de Porto Alegre Uma das torcidas sempre mais animadas, mais presentes, organizadas Com balão, com canto, é a da Vila Mapa Traz a estandarte na frente E uma segunda ala O abre alas que não virá Já sai penalizado em dois pontos Porque o abre alas está, a obrigatoriedade do grupo intermediário lá São três carros E o abre alas estava dentro do enredo Que seria o ator natural indígena E aí ela deve perder ponto E teve enredo, teve enredo principalmente Em alegoria não, mas em termo de enredo sim Porque a sequência lógica da proposta do enredo foi quebrada E já perdeu dois pontos administrativos Noite, a Vila Mapa vem evoluindo com tranquilidade Nesse primeiro momento E a primeira porta estandarte é a Regiane Silveira Conceição A gente viu ela pouco Também lá na concentração está ela Falando um pouco desse momento De uma determinada tristeza da comunidade Caso as coisas não ocorram conforme o previsto Combinado E aquilo tudo que foi preparado durante todo o ano Em diversidades O primeiro casal de mestres Sala e Porta Bandeira Carlos Eduardo e Silvia Barreto E a primeira porta estandarte Que a gente já tem visto aí na avenida Regiane Silveira Conceição E o intérprete que acompanhamos também Fazendo o grito de guerra Da Unidos da Vila Mapa Lá na concentração Jefferson Dornelles E o Gegé Aí a gente vê a bateria Também entrando na avenida E trazendo o samba Da Unidos da Vila Mapa Aqui no Complexo Cultural do Porto Seco O Gegé Na verdade pode estar se despedindo aí da Vila Mapa É meio segredo aqui Estou contando em primeira mão Mas a gente já está conversando E talvez esteja o último ato dele de Vila Mapa Por questões pessoais Ele tem que seguir outros desafios Mas ele é uma das figuras mais queridas da Vila Mapa Que é o amor pela escola e o mercado carnavalesco Eu acredito que esses destaques de escola de samba Devem sofrer muito este problema, este dilema Seguir na escola do coração Ou seguir o rumo da minha carreira A família do Ornelles A família do Gegé Toda bambista E mesmo que ele não esteja na escola do coração dele Estou lá e estive É muito bonito isso O carnaval fornecora isso É, aqui a rivalidade Na verdade ela só existe A luta da cansa Que passa o seu É, lá no lugar Onde está bem Onde está bem Onde está bem A luta do filho A prenda, a luta da bombagem O timarrão de vários símbolos Que são símbolos que marcam a identidade Nosso estado O que é fundamental para se entender também a diversidade Quando o samba lá fala De que se cresceu Se plantou raízes no nosso coração A crença africana Que se conseguiu também fazer com que o nosso estado O nosso estado foi invadido pelo invasor E depois vários inigrantes Ele faz todo um apanhado histórico Um apanhado étnico Um apanhado também antropológico O samba em rede São avaliados O samba em rede é avaliado Pela sua criatividade na letra E principalmente pela forma da sua execução E também vai lá ser avaliado O apanhado em um apanhado O apanhado em um apanhado O samba em rede é A espinha dorsal de qualquer desfile Descora de samba Porque muitas vezes Tu não tem linho em rede E texto Mas através da poesia Da lente Tu consegue entender a mensagem Que o samba em rede Que é proposto E os autores do samba em rede Da Vila Mapa Foram felizes Na proposta Você pode acompanhar também A transmissão dos desfiles Do grupo intermediário Lá através do site da TVE www.tv.com.br Olha só Bobá Que imagem bonita Dessa menina De cerca de um ano e meio Dois anos Participando com seu pai Do desfile Eu acho que seu espírito É o cara do mal Exatamente Eu acho que Fudei um senhor Um senhor de 50 anos E me lembro de unidades menores Que era por um filho sair da avenida Que dá licença Aquela coisa toda E a criança que estava na beira Depensada assistindo Desfile Isso é muito bonito Isso é fundamental Para que o carnaval permaneça A presença da criança A presença dos pequenos A presença dos queles Como se dizem em Urubá Inclusive O tema da escola O enredo da escola Fala dessa questão Da diversidade cultural Versus educação E uma educação Que se passa Através da oralidade Através das gerações Uma educação não formal Mas uma educação Que é transmitida De geração em geração Falando seus pais Falando seus parentes Isso faz com que O samba se renove Faz com que Esse legado cultural Nas nossas comunidades Seja passado também Para as novas gerações A estátua que é a primeira Escola de samba A originária do Deixe Falar Lá no Rio de Janeiro A estátua de saco Muita criança Muita adolescente Muita gente Renovando o samba Fazendo o samba De forma alguma Esteja organizando O samba está muito vivo E assim também Das crianças E assim também Dos nossos jovens Que oportuniza Ou determina Que a história Do afrodescendente E depois Vem com uma emenda Da história indígena Seja colocada Nas escolas A importância Do engenho Da Vila Mapa Com o ensino Da história do Brasil Então a Vila Mapa Está plenamente atual Na necessidade Da diversidade cultural Desse país Se quer uma universidade Uma escola ampla Uma educação ampla Mas também queremos Todos os segmentos Da sociedade Com os imigrantes Colorindo nosso chão E figano E figano Nasce o destino Na palma da mão E figano E com os imigrantes Colorindo nosso chão E surgiu O branqueamento Travessar a miscigenação Mas a crente africana Plantou raízes Em nosso coração Esse mosaico cultural Cresce o gaúcho Na educação formal Os seus costumes e tradições Enriquecem o folclore nacional Pega a tua pena Enquanto a noite inteira Vai dançar a trança Só te passo da recheira Pega a tua pena Enquanto a noite inteira Vai dançar a trança Só te passo da recheira Tem pra batucada Sulista, feliz, altaneiro Com a Vila Bapa Lá da Lomba do Rio Eu sou gaúcho Pai, eu sou gaúcho De bomba, xaxi e marrão Jeruíme brasileiro Dos papas, meu doce e ricão Eu sou gaúcho Pai, eu sou gaúcho De bomba, xaxi e marrão Jeruíme brasileiro Dos papas, meu doce e ricão Ó, meu Rio Grande Ó, meu Rio Grande Carlinho das Veredas do Sul Do índio nativo guerreiro Cortado por um céu azul Terra abençoada Colonizada pelo invasor Atravessando fronteiras Em meio a disputa do poder O negro trabalhando pra valer A cobiça Vermigra Gente de todo lugar Esse grano Traça o destino na palma da mão Esse grano Como os imigrantes Colorizam o nosso chão Esse grano Esse grano Traça o destino na palma da mão Esse grano Como os imigrantes Colorizam o nosso chão E surge O que o branque aumenta Pra cessar a miscigenação Faz a crença africana Plantou maíz em nosso coração Esse mosaico cultural Cresce o gaúcho A educação formal Os seus costumes e tradições Enriquecem o concorre nacional O sangue Música Então é aquela dúvida, é o carro Abrielas ou não é o que Abrielas que vai passar? Ele vai passar, ele vai passar, ele está aí, ele está aí, só nos dá na posição que o organograma determina, que é a ideia do enredo, provavelmente a Vila Mapa não perde o ponto administrativo pela ausência do carro Abrielas, mas houve o deslocamento dele durante o desfile, mas vai apresentando bem o seu canal Abrielas. O que aconteceu aqui, que a gente vê que muitas alas passaram à frente do Abrielas, o Abrielas está desfilando, mas muitas alas, cerca de 6, 7 alas passaram à frente, diferentemente daquilo que estava previsto no enredo distribuído previamente. O problema que a gente tem que chamar a atenção em relação à apresentação da Vila Mapa é a mistura que ocorre de algumas alas, tem alas ali que estão bastante pequenas, com 10 membros, 10 componentes, e se misturam a ala da frente e a ala seguinte. Então, isso é um problema, se os jogados verificarem, pode acabar na brasileira, temos o verde e amarelo, temos o azul. Então, o Abrielas está bastante bonito, causa um bom efeito cromático para quem assiste, e a bateria vem logo atrás. Então, já houve uma grande, uma condição considerável de alas para frente do Abrielas, porque ele está desfilando, e agora chega a bateria aqui na frente, aqui no recurso. O Abrielas está bastante bonito, causa um bom efeito cromático para quem assiste, e agora chega a bateria aqui na frente, aqui no recurso. E para o integrante da escola, quando passa aqui pela frente da bateria, deve ser uma emoção muito grande. É o momento mais emocionante, sem dúvida, e é aquele momento em que o integrante sente a escola de maneira plena. Estão aqui todos os instrumentos, está aqui toda aquela energia que está bateria dentro, e, de fato, aumenta aqui a felicidade, aumenta aqui o ânimo e a invocação dos integrantes, mas aqui é só metade do desfile, tem mais metade ainda pela frente, tem muita coisa adiante. Essa parte aqui do Zambódromo é a parte que hoje está mais cheia, porque a gente tem um bom público aqui na volta do recurso da bateria, aqui na volta do nosso estúdio, então isso simula muito os componentes, simula alguns. E também já que simula. A escola fez a opção de ficar pouco tempo dentro do recurso. A educação, a escola das crianças, aqui estão as crianças da Vila Marcos, fazendo uma aula coreografada e representando aquilo que a escola se propõe para consolidar, de fato, a diversidade, que é a educação. Sem educação não se tem o respeito às diferenças, sem educação não se tem aquilo que nós consideramos mais elementar, que é o respeito às pessoas. E como falou o papá, que educamão, que... Ela representa a proposta que ela tem, as tradições gaúches. Um estado melhor, um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, uma família melhor, uma comunidade melhor, a educação, a importância da educação, a importância de colocar a diversidade cultural de um país, a contribuição de todos os povos. E nós, afrodescendentes, que fomos também colonos, como disse o livro da Irene Sambos, Colonos e Quilombolas, porque também desenvolvemos aqui a contribuição da cultura do povo do Rio Grande do Sul. E a Vila Mapa, uma comunidade pobre, humilde, levanta essa temática, principalmente, porque se não for através da educação que nós vamos levantar esses questionamentos de um mundo melhor, como é que nós vamos ver o progresso, como é que nós vamos... A participação também do buquete aporreado, de 38, do segundo setor, né? E após, a gente vê na tela, após o carro, a participação, então, de vários gaúches, quando a gente começa e tudo mais, é uma escola que faz um desfile, mostrando toda a diversidade que existe no Estado, considerando também aquela que é a identidade, do ponto de vista externo, mais chamativa, que é a do tradicionalismo, que é a do CTG. Aí está um talento juvenil, né? O futuro do carnaval está aí, ó. Está apontando o grupo especial, e é aqui no Tempo de Garuá que se revelam novas estados, novas personalidades do nosso carnaval. E a escola falou que vinha com a diversidade também sexual, e que traz lá no final, pelo respeito a todas as formas de expressão e orientação sexual. E encerra o desfile da Unidos da Vila Mapa, e agora ingressa na última parte da avenida. Babá, a gente pôde perceber que é uma escola de comunidade, e é uma escola que, apesar de alguns problemas, entrou com garra na avenida. É, ela enfrentou as dificuldades naturais, levado ao telespectador, ao povo que está aqui no Ponceco a pensar. Temos que pensar em sociedade que nós queremos, e em sociedade que nós vamos alegar para as gerações futuras. E está aqui com a gente, fazendo uma visita aqui na comunidade da Vila do Pinheiro, da Lomba do Pinheiro, da Vila Mapa. Eles estão junto com nós, com força, para nós conseguir o campeonato.